Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 21 horas e 30 minutos pela Série B do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Coritiba fora de casa. É o Fogão querendo entrar no G4 contra o líder da competição. E ao que tudo indica, o Botafogo chega com muita vontade para a partida de hoje. O Botafogo encara o confronto como um jogo extremamente importante. Se o Glorioso vencer, vai garantir o acesso matematicamente para a Série A do Campeonato Brasileiro? Claro que não. Se perder, vai ficar na Série B? Também não quer dizer que o Botafogo vai permanecer na segunda divisão. Mas de fato é um jogo emblemático. E alguns detalhes mostram que o Fogão está com muita vontade de vencer o Coxa. Tomara que o time entre em campo e faça este papel. Eu vou falar sobre isto neste vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal e é muito simples. E claro, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. A live de hoje, o pré-jogo, deve ser na parte da tarde. Então você estar com o sininho ativado é muito importante. E pois é, galera, falando a respeito da partida, o Botafogo deve ter o Joel Carlin como titular no miolo de zaga. Isto já indica que o Botafogo, de fato, quer muito vencer o jogo. O Curitiba tem o Léo Gamalio, que está fazendo muitos gols na competição e na temporada, que leva perigo às defesas adversárias. E o melhor zagueiro do Botafogo, quando bem fisicamente, para marcá-lo, é o Carlin. Não tenha dúvida disso. Tanto na parte técnica, quanto na parte de organização defensiva, mas também na parte comportamental, psicológica. Eu falava ontem na live. O Léo Gamalio é um centroavante frio, ele faz muitos gols e ele é extremamente tranquilo. Um zagueiro com energia, como é o Carlin, para atuar também nessa questão mental contra o Léo Gamalio, pode ser muito importante tirar o jogador um pouco de si. Claro, dentro dos limites do que é o esporte, tirar o jogador daquela perspectiva que ele vai ter, aquela confiança que ele vai ter, que ele tem no momento com a camisa do coxa para fazer os gols. O Carlin, com a experiência que tem, pode fazer com que o Léo Gamalio não se sinta tão seguro como vem se sentindo na competição. Além do Joel Carlin como titular, o Gatito Fernandes, o goleiro do Botafogo, que não atua há algum tempo, mas que tem ido, sim, para o bestiário nas partidas aqui no Rio de Janeiro, o Gatito viajou com o elenco. Ele não está relacionado, ainda não tem condições de jogar com a camisa do Botafogo novamente. Mas entende que o momento é muito importante. Tirou uma foto emblemática com o Carlin também na viagem. Tirou foto com o torcedor quando chegou ao sul do país. Então isso é muito bacana. O Botafogo mostra com essas pequenas ações que quer muito vencer hoje. E vencer hoje é importante para entrar no G4 e também para a parte psicológica do time, do clube e da torcida. Vencer o líder fora de casa é muito bom. E no último confronto fora de casa contra o Curitiba, no Campeonato Brasileiro da Série A de 2020 barra 2021, o Botafogo venceu por 2x1, mesmo com a arbitragem tentando atrapalhar, dando um pênalti que não aconteceu. O Sabino acabou batendo no final do jogo por cima do gol e o Botafogo venceu por 2x1. E no primeiro turno, o Glorioso venceu o coxa aqui no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, por 2x0 também. Que bom, que bom que o Botafogo chega, mesmo estando atrás na tabela neste momento, mas com uma confiança elevada, tendo noção das próprias limitações e dos problemas que atravessa, com questões físicas de jogadores que não vão poder voltar tão cedo. Então, o técnico Enderson Moreira relacionou alguns jogadores que podem vir a ser importantes, outros não estão na relação por alguns motivos. Por exemplo, para a zaga temos 4 nomes. O Carly e o Canu, que devem ser os titulares, o Lucas Mezenga e o Gilvan, que devem ficar no banco. Para as laterais, não temos reservas. O Daniel Borges é o lateral direito titular e o Varley, que pode ser outro jogador utilizado por ali, deve ser titular na ponta direita no jogo de hoje. Na lateral esquerda, só teremos o Jonathan. O Guilherme Santos não foi relacionado. O Hugo está machucado. Então, o Botafogo vai ter que, se virar, se o Jonathan não aguentar os 90 minutos. E é provável que aconteça isso, já que o jogador está se readaptando. Entrou pela primeira vez neste retorno ao Botafogo no último jogo contra o Vila Nova no segundo tempo. Será que suporta os 90 minutos de um jogo muito forte contra o Curitiba hoje? Vamos ver o que o Emerson Moreira vai fazer, se precisar substituir o lateral esquerdo ao Vinegro. O Botafogo terá as presenças no banco de reservas do Kaique, do Cezinha, jogadores muito pedidos por grande parte da torcida, muito pedidos aqui no canal Fabiano Bandeira também. E vai ter o Vitinho, um ponta da base do sub-20, um garoto que tem qualidade, ainda precisa colocar mais maturidade no próprio jogo, o que é normal. O garoto ainda está se formando como atleta. A questão é, o jogador tem contrato perto de encerrar. Será que se ele entrar em campo e for bem, o Botafogo vai conseguir renovar? Vai conseguir manter o vínculo ou fazer um novo vínculo com o jogador? É importante pensarmos nesses aspectos. Lembrando que no banco também tem o Enio, que pode entrar na ponta a qualquer momento. O Botafogo não vai ter o Matheus Nascimento, que está junto com a seleção brasileira sub-17. E claro, agora eu vou falar a respeito da provável escalação, porque há algumas polêmicas. O Botafogo, segundo fogo na rede, pode ir a campo com o Diego Loureiro no gol, o Daniel Borges na lateral direita, o Carly com o Canu na zaga e o Jonathan na lateral esquerda. No meio campo, o Oyama não está escalado, pelo menos num primeiro momento. Barreto, Pedro Castro e Xay. Com o Varley pela ponta, Marco Antônio no outro lado e o Rafael Navarro como centroavante. Vou começar pela polêmica do meio campo. Por que o Oyama no banco, já que ele vinha jogando normalmente, cumpriu suspensão contra o Vila Nova e naturalmente deveria voltar, já que é um jogador extremamente qualificado para este time do Botafogo? Eu não sei o que o Anderson Moreira está pensando. Por exemplo, em interceptações no campeonato, entre os meio campistas da Série B, o Oyama é o sexto, é o melhor do Botafogo no quesito. O Barreto é o vigésimo quinto na competição. É o segundo melhor do Botafogo no quesito. Obviamente, há outras nuances, desarmes, participação defensiva, mas o Oyama vai bem também. E com a bola ele é muito melhor que o Barreto. Eu colocaria o Oyama, mas não sabemos o que está acontecendo internamente. O Anderson Moreira está todos os dias dando treino para o time e a gente está aqui apenas conjecturando. A minha opção seria pelo Oyama ao lado do Pedro Castro, que evoluiu nas últimas partidas, inclusive participando de gols. Pedro Castro recebeu do próprio Oyama um bolão contra o Brasil de Pelotas e deu um bolão para o Rafael Navarro. Rafael Navarro deu um belo passe para o Carly marcar. E na última partida contra o Vila Nova, no primeiro gol, com uma excelente movimentação do time Elvinegro, o Pedro Castro explorou o espaço na ponta direita, fez o cruzamento e o Xay fez o gol de cabeça. Então eu teria o Oyama com o Pedro Castro e o Xay por dentro. E aí vem a outra polêmica. O Varley jogou muito mal contra o Vila Nova quando entrou no segundo tempo e foi um responsável direto pelo sufoco que o Botafogo tomou no final da partida. O árbitro também foi um responsável direto, outros jogadores também participaram. Mas o Varley errou muito e acabou contribuindo para que o Vila Nova fizesse uma pressão no final do jogo. Então isso marcou muito grande parte da torcida também. Só que o técnico Anderson Moreira ficou com poucas opções. Eu fiz um vídeo aqui, gente, anteontem, falando a respeito de opções para o Anderson, já que o Diego Gonçalves se machucou. O Anderson poderia colocar o Jonathan na ponta e o Hugo na lateral esquerda. O Hugo também se machucou. O Anderson poderia colocar o Jonathan na lateral esquerda e o Guilherme Santos na ponta. O Guilherme Santos também volta de uma tendinite na patela do joelho direito e não foi relacionado. Então temos o Enio, temos o Varley para entrar de um lado e o Marco Antônio ir para o lado esquerdo de repente. O Enio é um jogador que eu acredito que vai evoluir bastante. Pode ajudar o Botafogo. Em algum momento já pedi como titular. Mas entendo o fato do Anderson Moreira acompanhando os treinamentos diariamente não optar pelo Enio. De repente ele ainda não vê uma consistência ideal para que o Enio seja titular. E querendo ou não, nesta competição fraca tecnicamente, em alguns momentos o Varley foi importante como titular do Botafogo. Participou já na construção de alguns golpes. Então eu entendo a opção do Anderson pelo Varley. E o Varley entrando pelo lado direito, tentando explorar velocidade, principalmente nos contra-ataques. É possível que o Coritiba tente atacar o Botafogo bastante em seus domínios. E no lado esquerdo o Marco Antônio, que não tem aparecido tanto com a bola no pé na fase ofensiva, vai contribuir na marcação. Puxa, Fabiano, mas o Ponta tem que atacar. Não dá só para jogar taticamente. Eu entendo isso. Mas as condições financeiras do Botafogo também são bem difíceis. Além, claro, da capacidade de montagem do elenco, que não é nada boa neste ano de 2021 para o Glorioso. Então o Anderson acaba colocando o Marco Antônio para o lado esquerdo, porque também o Marco Antônio é simplesmente o jogador que mais desarma pelo Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ponta do Botafogo hoje, que joga pelo lado direito e deve atuar hoje pelo lado esquerdo, é o jogador com maior número de desarmes no time. Por que isso pode ser importante? Porque tem um encaixe do lado. O Marco Antônio, fazendo muito bem essa recomposição, vai contribuir com o Jonatas, até porque os cruzamentos têm que ser evitados. O Léo Gamalho, mesmo marcado pelo Carle, é um jogador perigoso. É claro que o Carle minimiza os perigos trazidos pelo atacante do coxa. Mas se você puder matar logo na fonte, não deixando a bola chegar à área, melhor ainda, matar a jogada. Tá bom, gente? Então eu entendo essa mudança. O Anderson Moreira poderia fazer outra coisa que geraria polêmica também. Colocar o Oyama com o Barreto e o Pedro Castro mais adiantado. E aí levaria o Xai para o lado esquerdo, o Marco Antônio para o lado direito e o Rafael Navarro como centroavante. Mas o Xai também não é nenhum primor físico, embora esteja indo muito bem na competição. Um grande destaque do time do Botafogo. Então seria, de repente, perigoso ter o Xai e o Jonathan voltando agora na mesma linha, pelo mesmo lado, pelo lado esquerdo do campo. São situações que a gente tem que ir pensando mesmo para entender o raciocínio do treinador. Nada é simples e nada é fácil. É uma montagem difícil com o elenco limitado e também um elenco desequilibrado, que sofre agora ainda com essas lesões. Eu espero que o Botafogo faça um jogo forte. E acredito numa vitória do Glorioso, sim, com certeza. Série B não tem jogo fácil, mas também não tem adversário invencível. E o Fogão pode voltar com os três pontos na bagagem. Vamos torcer por isso e você fica ligadinho aqui no canal Fabiano Bandeira a qualquer momento, um novo vídeo ou uma live. A live pré-jogo, muito provavelmente, acontecendo hoje na parte da tarde, num horário até diferente. Estamos muito juntos. Aquele abraço. Saudações, alvinegras. Valeu, fui! Uh, 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 uh! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Obrigado.